A entrevista com o treinador Samuel Dias, após a vitória do Botafogo sobre o Noroeste por 2x1, Golgi, Ariel e também o Hélio Paraíba, o Botafogo agora tem a vantagem de jogar por empate no jogo de bola. Samuel, primeiramente gostaria que você analisasse a partida, essa vitória do Botafogo por 2x1. Vamos lá, boa tarde. Primeiro tempo nós conseguimos controlar um pouquinho mais o jogo, o adversário raramente agrediu, só conseguimos chegar mais pelos lados com cruzamento, com uma bola ali que o Igor pegou. Mas fora isso, a gente teve um controle legal do jogo no primeiro tempo. A gente conseguiu criar algumas situações de gol, bastante finalização, finalizamos aí, se não me engano, 3, 4 bolas, para um time que tem um pouco mais a posse. E uma jogada treinada ali com o Dudu, Dudu fazendo o movimento para dentro, o Ariel entre linhas ali conseguiu receber bem a bola e fazer o primeiro gol. Ali depois a gente conseguiu ainda controlar o primeiro tempo, controlar o jogo e descemos com mais tranquilidade. A ideia para o segundo tempo era a gente esperar um pouquinho mais o adversário, porém a gente se recuou muito as nossas linhas, baixamos muito, eles conseguiram espetar um pouco mais a nossa última linha e isso aí dificultou. Mas nós conseguimos se defender um pouco melhor hoje, mas com uma certa dificuldade, o adversário proporcionou algumas dificuldades para nós, o adversário tem qualidade. E ali num jogo mais meados de 40, 45 minutos, as duas equipes tentaram se defender um pouco mais para fim de jogo, mas aí a gente conseguiu ter o escape ali com uma bola do Djalma, com a individualidade do Bruno Michel e essa escapada do Hélio Paraíba para poder fazer o gol. Então acho que as mudanças foram boas, eu falei no início do jogo que a confiança é em todos e o nosso banco de reservas, o pessoal que iniciou no banco, entrou e mudou o placar do jogo. Então o nosso grupo está de parabéns pela vitória, pela entrega e temos que valorizar muito isso porque a confiança é em todos. Samuel, a segunda pergunta, preocupa a lesão do Bolt? Você concorda que o time começou a ser mais ameaçado pelo Manoeste? Assim que o Bolt precisou sair do time e qual o tamanho da vantagem para o jogo de volta? O Bolt não se lesionou, o Bolt veio e o último jogo dele foi contra a Volta Poranguense no retorno da Copa Paulista, então faz mais ou menos 15 dias que ele está sem situação de jogo e foi mais por cansaço mesmo dessa troca e não tem vantagem, aliás a vantagem é boa, porém não tem nada definido, é um jogo difícil, são mais 90, 95 minutos lá, a gente tem que ter os nossos pés no chão, respeitar sempre o adversário, porque não tem nada a ganho e nós vamos jogar agora, definir a nossa situação na nossa casa, mas com uma vantagem boa, porém não tem nada definido ainda. Samuel, terceira pergunta, Bruno Michel merece ser titular do Botafogo no próximo jogo? Cara, como eu disse na resposta anterior, a gente tem a confiança em todo elenco, em todo grupo, o nosso grupo tem muita qualidade, a gente tem peças, a gente consegue fazer algumas variações, igual a gente fez no jogo hoje, nós entramos sem um 9 fixo, mas com jogadores de velocidade, com jogadores armadores e a confiança é em todos, o Bruno Michel tem trabalhado muito bem, entrou muito bem no jogo contra o Velo, hoje também deu assistência, então nós vamos pensar, vamos analisar juntamente com a comissão, para definir a melhor estratégia para a quarta-feira. Para finalizar, Samuel, você acredita que o Botafogo caiu de produção fisicamente e as suas alterações acabaram dando resultado, se você puder também comentá-las? Eu acho que não, fisicamente a gente está bem, a gente mostrou isso no jogo passado, contra o Velo, nesse jogo, a gente está bem, a gente vem numa sequência, vale ressaltar que a gente vem numa sequência muito grande de jogos, desde fevereiro aí, a gente está chegando no final de temporada, então, mas a gente está bem fisicamente, a gente lutou, a gente correu muito hoje, a gente conseguiu ter um fechamento de linhas, principalmente nas mudanças, nas alternativas de jogadores e qualquer outra pergunta, Marialinho? Se as suas alterações deram resultado, se você é possível comentá-las? A gente tem confiança em todo grupo, nosso grupo é forte, nosso grupo tem qualidade, é qualificado, então, tanto o pessoal que entra jogando, quanto o pessoal que inicia o jogo como suplente, podem mudar a situação do jogo, o panorama do jogo, a gente fez algumas alternativas, que acabaram dando certo e mérito do grupo, o grupo merece essa vitória, só que vale ressaltar ainda, não tem nada a ganho, mas é um jogo difícil, quarta-feira lá, nós contamos com o apoio da torcida, nos empurrando, nos apoiando, levamos uma vantagem boa, mas se o torcedor nosso comparecer lá, nos empurrar, nos apoiar, tenho certeza que a gente consegue dar mais um passo.